O que é isso? O que é isso? Golpe de MMA? Ó, se o teu irmão, Maju, fizer uns golpes esquisitos comigo, lá em Jaú, esse tipo de golpe aqui eu não aceito não, tá? Isso aqui é a nova moda do MMA. Ó. Ai, que horror. Eu não vou querer fazer isso aí não. Relaxa. Seu irmão não vai vir com esse negócio não, né? Não, não, não. Qual o nome desse golpe? É um golpe moderno, Cid. Chama golpe do sapo manco. Meu irmão não vai querer fazer o sapo manco comigo não, né? Eu vou deixar avisado. Nada do sapo manco. É o delegado da Cunha. Não é o delegado da Cunha não, pô. É o famoso golpe cheira saco. Golpe do picolé quente. Mamada leão. Mamada leão. O cara deu mamada leão, velho. E então, vamos lá. Vamos lá. Olá. contencil. Al-real. Tchau, tchau.